E o funkeiro vem com os papos assim, ah, mas eu vim da favela, o que a favela faz é bom, não é bom Ah, o que eles tem pra falar, meu? Que conteúdo que eles tem, tem, tem DJ Aladim, o gênio dos beats Já vou ser breve com rimas leves, tipo os pipas que enfeitam o céu E a menosada tá correndo alegre, eu bato na tese, a vida tá de cortante na mão, pronta pra te cortar Passou por mim o menosão tocando um bode, pequenininho, se pá não tinha nem uns quinze No bar da esquina tá rolando um pagode, o povo curte forte caso não tenha reprise Eu subi na ladeira, trombei um velho coroa com a bíblia na mão, paz do senhor, irmão Que breve ele viu uma cena que dilacerou meu coração, amigos no plantão Aqui é cada um correndo pelo aquilo que acredita Um nas precisão e outros que se precipita Pelo tal cifrão, os menos vão perder a vida Uns na emoção e outros o topo comida Mas Deus, acredito que ainda a estrela vai brilhar pros meus Oh Deus, acredito que a estrela ainda vai brilhar pros meus No meio do mato, supostamente sequestrado, na mão de uns covardes sem sequer um baseado Já subiu pra cu que nós assina o desacato, com as cordas de ouro deixa eles assustados Mas quando a necessidade batia lá na minha porta e a janela pro neguinho era o funk O brilho vem de berço e na quebrada o dinheiro não nos compra e nós compro os diamantes Joga bola jogador, disse meu irmão Vagabundo em boca, to se tem disposição O gordinho me chamou e o ig passava o sol Favela, oh, favela Traz o clã que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão no becos e viela Favela, oh, favela Traz o clã que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão Os quebrados já vem do gueto programado pra morrer Com sangue no zóio, cheio de vontade de ver Cotidiano é várias lutas, uma pá de labuta Entra na viela, o menorzão tá lá vão ter Mas nós manda marcha, fiote não para, independentemente Se a levada da vida tá meio pesada Amanheceu eu vou pegar meu bonde cedo Passarinho que madruga vai beber água primeiro Ô seu doutor, eu sei que eu vou Vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou Portanto não peço, não imagina que nóis parou Ô seu doutor, eu sei que eu vou Vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou Portanto não peço, não imagina que nóis parou Aliado Pensei que o lá te dá um salve pra te dar um abraço Pergunta de como cê tá meio aliado O corre é forte sem contar com a sorte que hoje em dia tá escasso Então me fala é aliado, até parece que foi ontem Nós cheio de bala no braço, cheio de ódio dos homens Nós debatendo com o sistema com medo da fome Deteriorando nessa selva de pedra dos homens Quis ficar o bicho, pega e se correr ele come E nem me passa, cê não me liga, meu nome na Johnny Para pra ver, para pra aprender, para pra saber, faz o que tem pra fazer E agora é cê achar que cê só vai vencer E agora é cê pensar que cê só vai vencer E agora é cê pensar que cê só vai vencer Deságua toda mandante que trama contra mim Propaga, rapaz, esquece a guerra porque não tem fim Eu sei que o meio é um antigo igual latinha Em veja, mato e cê claro, a provérbia é cair Mas calma, nossa história tem um final feliz Igual a todas as raças e une todos os pais Eu sei o que é meu por direito, direto e reto Não importa, quero mudança e não na minha pele cicatriz Homem de farna, não nos intimida Favela é tipo Al-Qaeda para os menor terrorista Tem medo, tem tempo a perder O karma existe, é claro, não queira pagar pra ver Se existe tanta coisa nessa vida Porque não existe a cura da fome no mundo Mas eu entrego na sua mão, seu homem Livre dessa maldade, eu sei que cê é o dono de tudo E o microfone nas bocetas faz milhão E a tal da tinta da caneta, falta não Porém vejo faltando a uns percepção Que antes de pensar nas notas vem o coração Alguns trechos da minha vida trouxe mudanças de vida Rabiscados numa simples folha de papel Se papo canta verdades diariamente vividas Estampidos trouxe a tona o sabor do fel Oh pai, me livre, guarde dos covardes Que sujam a bandeira propagando o mal Emocionados trazem verdades Meus leços é rasteira nesses desleal Critica a nossa cultura, funk na intenção de rap Ai que pena, saca, é fato que tu tá de touca Mas sempre foi suor e sangue versando a realidade Vem o tal de Lorde pra defeca pela boca Oh pai, me livre, guarde dos covardes Que sujam a bandeira propagando o mal Emocionados trazem verdades Meus leços é rasteira nesses desleal Diretamente, restante, love, fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Já que o amor e o ódio Vive de um lado do outro A mesma intensidade que eu te amo do nada Eu amo todas Cheiro de lobo, guará no bolso Ela é rica, não liga também Tá na certa e na reta do meu piru Manda de meu olhar Ela quer mamar Tá na certa e na reta do meu piru Ele, ele, lalalaiá Chama elas pra fuder, tu barão vai devorar Ele, ele, lalalaiá Chama elas pra fuder, chama ela, chama Ele, ele, lalalaiá